Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês. A floresta, eu vou gastar a fita, o Dan, o Tarso da Beta, a floresta e o Circus também. Também. Olha lá, o Michael tá ali, jogando. Jogando o que, Michael? Roblox. É, Roblox. Ele tá de férias, né? Então, hoje é sexta-feira. É. Ele já acorda, já pega o celular e já fica jogando o dia inteiro, jogando isso. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu vou fazer, né? Então, eu vou dar uma arrumadinha aqui na casa e depois eu vou levar os cachorros lá fora pra sair um pouquinho. Então, aí eu vou mostrando pra vocês. Então, eu tô aqui com uma loucinha aqui pra lavar, ó. Desde ontem à noite. Porque ontem à noite a gente foi dormir muito tarde. O Michael me deu o maior baile, que não queria dormir. Aí ficou... Quando ele tá de férias, assim, ele fica muito... Assim, acho que porque ele não gasta muita energia, né? Aí ele não dorme. Demora muito pra dormir. Aí a gente foi dormir muito tarde. Eu nem lavei a louça. Tá tudo aqui na pia. Mas é pouca coisa. Então, eu vou lavar agora. E eu ainda nem almocei ainda, porque eu almoço bem tarde, né? Eu almoço depois das duas horas da tarde, que começa a me dar fome. Eu não sinto fome nem de manhã, nem durante o dia todo. Então, eu vou lavar essa loucinha aqui agora. Tá tudo aqui. Pronto. Já lavei toda a louça agora. Tá limpinha aqui. A pia já. Já limpei o meu fogão também ali, mais ou menos. Mas já tá limpinho. Então, agora eu vou dar uma arrumada na casa, lá na sala e no quarto. Aqui essa parte da minha cozinha, vocês já conhecem, né? Que eu sempre gravo aqui os vídeos. E tá uma baguncinha ali, tudo de pão. Umas coisas aqui que ainda vou arrumar agora aqui também. E aí eu vou... Pronto. Já dei uma ajeitadinha aqui no balcão, que tava muito cheio de bagunça. E ainda tá uma baguncinha aqui. Que tem bastante pão que sobrou aqui da semana. E eu gosto de fazer torrada. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu coloco orégano, um pouquinho de sal e azeite. Assim, fica muito gostoso, gente. Então, já já eu vou fazer a torrada. Eu vou dar uma arrumada aqui na sala, gente. Que eu vou mostrar mais ou menos por alto pra vocês verem como que tá a bagunça. Se liga só. Olha isso. O chão tá cheio. Esse é o brinquedo que o Michael mais gosta. Então, assim, eu às vezes eu acabo de juntar. Ele já vai lá e joga tudo no chão de novo. Aí aqui tem um... Um carrinho, um brinquedo dele de... Dos carrinhos, ó. Que já tá até arrumadinho. Ele deixou arrumadinho desde ontem. Gente, ó. A minha parede. Tá vendo? Aqui que tá uma cor. E ele tá a outra, né? Que eu comecei a pintar e eu não terminei. Que eu comecei... Eu pintei essa, ó. Essa parede. Pintei aquela. Que ficava um... Ficava um tecido floridinho. Não sei se vocês lembram. Eu tinha colocado aqui, ó. Tá vendo? Perto do abajur. Aqui desse lado ficava um tecido que eu tinha colocado. Aí eu tirei e pintei. Tô pintando, né? Aos poucos. Como eu tô fazendo sozinha, então aí demora lá. Ainda tem aquela parte lá pra pintar. Que tá de outra cor. Tá tudo bagunçado, gente. Olha a mesa. Situação. Tem umas caixas ali que eu tenho que levar lá pro lixo. E aqui a mesa. Tá essa zona aqui. Quer ver? A mesa, gente. Olha a situação. É que eu tava fazendo um vídeo aqui de artesanato. E aí eu deixei tudo aqui, a bagunça. Ó, as bonequinhas, né? Que eu... Tá até ali no cantinho, ó. Algumas que eu tô fazendo de vidro de esmalte. Aí tá uma câmera aqui que eu uso pra filmar. E aqui eu tava fazendo... Tô fazendo, né? Um tapete de retalhos. Aí depois eu vou mostrar pra vocês. Bom, então agora eu vou arrumar essa bagunça, gente. Porque olha isso. Pelo amor, né? Tchau, tchau. Então, gente, já coloquei aqui essa toalhinha E tirei também aquela bagunça que tava aqui, né, de coisa E já guardei Agora, antes de eu continuar a limpar as coisas aqui Eu vou comer alguma coisa que eu até agora não comi nada E aí depois eu continuo dando uma arrumada Gente, então eu dei uma paradinha agora pra eu poder comer alguma coisa Porque eu não sinto fome durante o dia Se deixar, eu fico o dia todo sem comer nada E aí agora eu cozinhei, ó, dois ovos Que eu vou comer esses dois ovos e tomar um copo de suco aqui Porque durante o dia eu não sinto fome Assim, pra comer, pra não ficar sem nada, né Porque ficar sem nada, sem comer nada, faz mal Mas, gente, não se engana de ver eu comendo De ver eu comendo só dois ovos Achando que eu faço dieta Eu não faço dieta Eu como muito, gente, vocês não têm noção Eu como muito E eu como igual uma draga mesmo Então, mas aí à noite, vocês veem, gente À noite eu como muito À noite eu saio comendo tudo Principalmente de madrugada Tudo que eu vejo pela frente eu saio comendo E aí de dia eu não sinto fome Então, agora eu vou comer, hein, poxa Esses ovos aqui Olha lá, gente Tá passando filme de terror Ali no canal Nem sei que canal é esse Tá passando filme de terror Eu adoro filme de terror, gente Desde pequena, assim Meu pai achava que eu tinha problema Porque desde pequena eu adorava ver filme de terror Eu só alugava naquela época A gente alugava, né, no vídeo Na locadora E aí eu só alugava filme de terror Meu pai falava Gente, deve ter alguma coisa errada com essa menina Que essa menina só vê filme de terror Eu gosto até hoje Gente, então eu vou comer aqui E nem vou terminar de assistir esse filme Porque senão eu não faço mais nada Aí eu fico vendo filme aqui E acabo não fazendo nada Então eu nem vou terminar de ver esse filme Eu vou comer E depois eu vou mostrar pra vocês A torrada que eu faço Gente, então Aqui eu já cortei o pão Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu não filmei eu cortando e fazendo Porque eu tô filmando com o celular, né Então aí eu não tenho onde colocar o celular Pra mostrar pra vocês Igual quando eu faço os vídeos, tá Mas, ó É só a gente cortar o pão O pão tá bem duro Porque tava aqui já faz uns três dias Então ele fica bem durinho Aí é só você cortar assim, ó Eu jogo um pouquinho de sal Bem pouquinho Só um pouquinho de sal E azeite E aí eu coloco o polvilho com orégano, ó Fica assim Agora eu levo no forno Por uns 15 minutos, mais ou menos E fico de olho Até dar aquele ponto de torrada Então aí agora o forno ali já tá Já tá pré-aquecido Aí eu vou deixar uns 15, 20 minutos Mais ou menos, tá Eu mostro pra vocês depois Quando estiver pronto Ah, gente E como eu acabei de comer, né Aquela hora que eu mostrei pra vocês Agora há pouco Faz uns 10 minutinhos Que eu acabei de comer aqueles ovos Aí sempre depois que eu como Eu espero mais ou menos uns 15 minutos Eu tô tomando isso aqui, gente Esse makeup, gente, é muito bom Eu já tomei ele já umas duas vezes já Alguns tempos atrás Quando meu cabelo começa a cair Aí eu começo a tomar ele Essa caixinha aí que eu mostrei Ela vem 60 comprimidos Então dá pra dois meses certinho Aí eu tomo, ó A cápsula é assim Porque meu cabelo voltou a cair Não sei porquê Se é porque a gente agora tá no inverno, né E aí dá uma... Não sei se o corpo sente isso Além dele fazer parar a queda, né Ele faz parar a queda do cabelo Ele deixa o seu cabelo muito mais bonito Assim, dá... E nasce bastante cabelo Faz nascer até assim na sobrancelha É muito bom, gente Ah, gente E essa caixinha aqui Eu paguei em torno... Acho que foi 70 e poucos reais E agora enquanto as torradas estão lá fazendo Enquanto isso eu vou pintar a unha, gente Eu vou pegar aqui um esmalte, ó Eu fiz esse porta-esmalte Logo, logo Vou colocar o vídeo aí no canal Mostrando pra vocês como que eu fiz Então, gente Hoje eu vou passar esse Ele é preto Mas ele vem uns brilhozinhos assim, ó É super bonito Gente, detalhe Eu nem tirei a cutícula da minha unha Porque eu não gosto Me dói E às vezes eu machuco o dedo Então aí eu não... Eu passo assim Um esmalte mesmo Eu só corto a unha, né Ou às vezes quando eu tô deixando crescer Eu nem corto E aí eu passo Gente, a torrada já tá pronta Olha só como ficou bonita Meu filho ama quando eu faço essa torrada Então agora eu vou fazer um lanchinho ali com ele Nossa, ele já sente o cheiro Ele já fica perguntando se é a torrada que ele gosta Gente, então aqui, ó A gente vai comer agora um pouquinho da torrada Tá ainda bem quente, né, Marcos? É E ela é uma delícia Ó, quem tá aqui também querendo filar uma A Baby Essa bonitinha, mas é ordinária Né, Baby? Gente, ela é terrível Ela não para, ó Agora ela tá quietinha assim Porque eu tô fazendo carinho nela Mas se vocês verem Às vezes é duas horas da manhã Ela tá num corre-corre aqui pra lá e pra cá Pegando bola Pegando os brinquedos dela Pra jogar pra ela Né, Baby? Ah, gente, ó Meu esmalte já secou Aí eu tirei um pouquinho aqui Aquela sujeirinha, né Que fica do lado Aí passei um pouquinho de acetona aqui pra tirar Mas ainda tem ainda Eu daqui a pouco vou tomar banho Pra lavar meu cabelo Eu amo com cabelo Eu não lavei ontem Eu lavo um dia sim Um dia não Aí eu vou lavar E aí no banho às vezes sai o restinho Que fica assim na unha, né Às vezes sai Agora é umas 4 horas da tarde Deve ser Deve ser umas 4 horas da tarde Então eu vou lavar o cabelo hoje mais cedo Porque hoje tá bem frio aqui Eu costumo lavar o cabelo à noite Às vezes eu tomo banho 11, meia da noite E eu lavo o cabelo Porque aí eu tenho que secar Com secador, né Mas hoje eu acho que eu vou lavar mais cedo Porque tá bem frio O que foi, Baby? Você quer aparecer no vídeo? Fala oi, gente Olha, gente Essa carinha aqui engana, viu? Isso aqui É um furacão Agora hoje acho que ela tá com sono Porque de tanto que ela aprontou Ontem de madrugada Né, Beguinha? Eu fiz uma roupinha aqui pra ela improvisada Peguei uma roupa Uma calça que era do Michael Que tava pequena pra ele Aí eu fiz pros dois, ó Tão parecendo gente Né, Beguinha? O Beguinha já tá belinho O Beguinha tem oito anos já O Baby tem dois Olha isso Eles tão doidos, gente É pra ir lá fora Que eu ainda não levei eles Então eu tenho que levar Então eu vou comer agora aqui Uma torradinha aqui com o Michael E aí já já a gente vai lá fora Levar esses dois Aí se der eu vou filmar Pra vocês verem, tá, gente? Gente, então nós já tamo aqui pra fora Pra levar os cachorros Só que já tá escuro Né, Michael? É Porque tá escurecendo muito rápido Eles tão aqui A gente vai dar uma voltinha com eles aqui Aqui no quarteirão mesmo Me espera Você vai levar o Baby? Ah, meu Deus Tá escuro Michael, leva o Baby pra mim O Michael vai levar o Baby Peraí, gente Então vamos Cuidado pra eles não fugirem Teve um dia, gente Que esses dois fugiram O Pepeu Escapou da coleira Foi parar lá do outro lado da rua Quase que o carro pega ele Agora pausa para o número dois Pronto A gente já chegou aqui dentro, né Do prédio Agora eu vou soltar os dois aqui E sair uma correria Espera, Michael Vem Chegar aqui dentro de casa Agora os dois ficam assim Acabado Andaram Fizer a xixi, cocô Tudo que tinha de fazer, né, Michael? É Gente, então é isso Um vlog super simples assim Para mostrar para vocês O que eu faço aqui, né O dia a dia A rotina Então é isso Se vocês gostaram Me inscreve aqui Ou lá na página no Facebook Falando o que vocês acharam Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo Me inscreve Falando, tá bom? Para eu saber Então Manda um beijo para todo mundo, Michael Beijo Todo mundo Tchau, gente Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau